Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Durkul aqui no canal do Zang Então a gente está aqui continuando fazendo esse cerco em Toralecn E o Anderson vai sofrer atribuição no próximo turno e obviamente eu vou aguardar Deixa eu ver se aqui eu já não movimentei ainda Vou começar a trazer ele para Tor de Ganil ali Eu sei que os Elfos da Floresta decidiram não tomar partida nessa guerra dos Elfos Negros e Elfos Nobres Mas contanto que cada um deles fique na sua terra E no momento os Elfos Negros estão conquistando o Vortus inteiro e o Vortus não pertence a eles O Durkul eu estou fazendo ele voltar aqui para a costa para eu mandar ele atacar os Elfos Negros aqui Vamos ver se vai crescer alguma coisa lá Se bem que aqui até cresce normal essa parte de baixo aqui Eu acho que a parte que vocês se referem se vai crescer melhor as árvores é a parte das árvores que tem neve aqui Então eu vou conquistar essa região aqui Na verdade aqui como tem tribo Norse eu pretendo trazer a Marcelina para cá Assim que eu pegar essa cidade aqui com ela Aí ela já está num porto e eu consigo mandar ela para lá Então esse exército aqui continua recrutando Só falta um turno então vamos passar o turno Possivelmente eu faria a batalha da defesa do Carvalho com o Durkul Antes de eu atacar os Elfos Negros também né Já para... Porque vai considerar a vitória Não, acho que é melhor fazer no final Para ter um final épico Senão vai ser um final bem galhofa Porque acho que mais duas partes contando com essa Eu já acabo a campanha do Durkul Aí eu posso focar na dos anães E aí 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 Na minha esfera só temos uma tribo agora Que não é nenhuma preocupação Porque eu acho que ela não está perto da gente Se eu me lembro Deixa eu ver É, está no mar ali Então não é preocupação mesmo Perto do Vortex ainda Ela está perto da minha costa aqui De Bilbao Tem que tomar cuidado com isso O que é isso? A gente agora aqui já deu atenção no exército deles Então nem precisa lutar Vamos semear E se preparar para zarpar daqui E ir lá caçar tribos norte Que é com você Vamos botar aqui Qual é a guarnição mesmo? Na real vamos botar isso aqui Como é que está renda gerada por todas as condições de toda facção Marcelina ganhou um nível Vamos colocar em Deixa eu ver Imortalidade Para casa Aconteceu alguma coisa E acho que já posso começar a colocar na escola da luz Que faz parte da história dela Então Vou colocar o olhar abrasador aqui Então nossos exércitos aqui Cadê o Tariel Você vai pegar aqueles exércitos de Skavens que estão andando por aqui E Dritia Cadê você? Aqui Você vai vir até aqui Para curar o que restou do exército Eu vou pegar um Durto aqui Só para pegar esse conclave Porque eu tenho quase certeza Que vai aparecer Skavens Se aparecer também Acho que não tem problema nenhum Eu mando a Dritia lá depois Eu tenho que focar o Durto para ir lá nos elfos Senão vai demorar muito para chegar lá Continua andando aí Durto Nossa heróide pode bloquear o exército desse cara Sucesso Põe esse aqui Que dá resistência física O exército de povoado ignora Aqui O que tem de guardação aqui? Quase nada Então Torre do Ranil Tchau Kindred Para a batalha Tchau Construir igual a missão Que possivelmente a gente vai ser atacado aqui em alguma hora E agora pode pôr mais vida para você Já que você está brigando na frente Bom ter vida Tchau Tchau Tem uma série do Klan Ricto Aqui Do Trega de Rabotinho Que possivelmente Ele pode tentar Pegar minha cidade de Khoronê Aqui Mas a conexão está bem forte Então eu acho bem difícil Tá O Mucilon está tendo uma rebelião Aqui Já que está no controle dos anões E se for pegar a cidade Pela rebelião A gente vai ter que destruir a facção de novo Então eu já vou voltar com o exército desse Trega Lan Vou montar um exército para ele Para que esse Kame já consegue se cuidar sozinho Ahn Ahn Eu vou melhorar essa aqui Só para o jogo parar de ficar falando para melhorar para o voado Vamos seguir também Pronto Tá Só passar o turno Tá Tem aqui as unidades do exército do Klan Ricto ali Daqui a pouco eu vou pegar eles com a Eltariel Tá ali pertinho já Tá Uma coisa importante que eu quero que vocês digam nos comentários aí, não precisa ser desse vídeo, pode ser dos próximos até eu não começar a campanha do caos Quando eu começar a campanha do caos, eu vou nascer naquele lugar que nasce a invasão, que vocês viram Então eu tenho que... sempre o começo é você ter que subjulgar as tribos norsca, né? E... aí depois eu quero que vocês me digam, vocês querem que eu ataque os elfos do Vortex primeiro? Os elfos negros primeiro ou o Venomundo primeiro? Me digam nos comentários Destruíram a facção do Bom, menos um problema pra gente Destruíram a Lirion também O Zulfbar que entra em guerra com a Tleia Aí complica, né? A Tleia não tem aliado nenhum, ele tem todos os aliados, a maioria é meu aliado também Eu vou entrar lá de Zulfbar fazer o que, né? Desculpa aí, Tleia Sudenburgo, linha de defesa, não vou pagar por isso Aí eu vou pedir paz que eu te leia assim que der porque... é injusto, eles eram meus vassados Mas é sempre assim, quando acaba a invasão do caos, aí as facções de volta declaram guerra umas às outras, se viram caos Aqui a gente vai ajudar a Eringrad, obviamente O problema é sempre que algumas facções declaram guerra sem sentido nenhum e elas estão mega longe umas das outras Elas nunca vão se atacar, é só pra aumentar sua lista de inimigos Se você vai arrumar a ciência ia ser bem bacana Tipo, Eringrad tá aqui em cima, aquela tribo de Orcs tá aqui pra baixo Achei, sei lá onde, mas isso tá ali pra baixo Ok, o exército de Hathor tá aqui, vamos atacar eles Nem precisa lutar, não tem exército E agora é o Tariel, você pode... Sair daí, vamos voltar lá pra floresta De lá eu vejo o que eu faço com você Nossa, Shadow Dancer aqui, coloca um ponto de lâmina mortal Tá, a rebelião de Mussilon já foi contida, muito bom O exército do clã aqui que ainda tá aqui em cima, né Ou não A gente subiu aqui Durto... Tá, meu ambar foi pra menos três, porque eu perdi a aliança da Tleia E o ambar negativo é sempre um problema, porque a manutenção dos seus exércitos aumenta Tá, Dritia, vamos lá pegar as ruínas que a gente perdeu para os exércitos do caos Tralã, vamos colocar você aqui Recruta mais um... Arqueiro desse Mais dois cavalos selvais, por enquanto Perfeito Ok, Marcelina Tá na hora de você sair daí Vamos fazer você subir Ver se eu ia vir até... Aqui... A gente é de imune a desgaste, então a gente pode andar pra qualquer lugar agora Então, primeiramente desce aqui, e agora você desce aqui Vou começar pegando essa clareira retorcida aqui Vou começar a provocar os exércitos do Malekith Tá aqui, agora temos mais uma cidade aqui embaixo pra pegar O portão... não sei se eu consigo pegar aqui esse exército A infantaria tá bem mais fraca que o outro, é mais focada em cavalaria esse Então, acho que não Vou ver se consigo trazer o Império pra vir aqui Império... Vem cá e ataca Thor Finu Tirion, você vem cá e ataca Thor Finu também Esse exército aqui, pode recrutar... deixa eu ver... Você já tem bastante guerreiros elegantes Pega dois dragões, que a gente vai sair pegando o portão com você Só dois, será? Três dragões... Três dragões é o suficiente Três dragões... Três dragões é o suficiente Vocês dois vão vir aqui pra cima de Rochland Vou até mandar as vezes até o Tariel pra lá também, tinha até esquecido que tava em guerra com essa facção Então vamos vir aqui pra Herg E passar Arthur Vou acelerar aqui porque não tem nenhum inimigo que eu queira ver o que tá fazendo Não agora, pelo menos Cu do prazer tá na defensiva, então eles estão lançando Daqui a pouco algumas facções podem começar a quebrar atacatadas com a gente Porque eu tive que quebrar minha vassalagem com a Tileia, né? Então é bem provável que a gente perca algumas alianças no processo Então o exército do cu do prazer descendo de barco aqui Vamos ver se eu consigo atacar eles com a Marcelino Proximalmente eu até talvez consiga acabar a campanha nesse parte mesmo Porque só falta fazer a defesa do Carvalho aqui na condições de vitória Dos Elves da Floresta não envolve destruir facção ou pegar algumas cidades específicas É só florescer o Carvalho dos Tempos até o level máximo e finalizar a defesa do Carvalho Tô tentando bolar uma agenda pra postar os jogos que eu tô fazendo Pra não me perder, né? Porque eu sei que faz tempo que eu não posto Camp Raid Faz tempo que eu não posto... Como é que é o nome? É Knights of Pen and Paper Dragon Age também não tem dia específico que eu posto E eu tô tentando arrumar isso Então pelo menos na campanha dos Alans lá eu já falei que todo sábado eu vou subir uma parte E os outros dias eu vou ver o que eu faço Então o Império tá... O Império tá tendo rebeliões ali Que pode me atrapalhar Seja bem suscetido... Suscetido em matemática e assassinato e envolvido ferimento e execução contra o seguinte personagem Nossa, mas onde tá o personagem, velho? Inferno que eu vou assassinar ele Eu vou continuar movendo você Cadê você? Vem... Vem... Pra... Cá Durto Vem... Vem... Pra... Cá Vem aqui Vem... Não vai dar pra descer ainda, mas tudo bem Tá... Cadê o exército que eu encontrei aqui? Tá... Eles estão em força máxima Então eu até consigo bater neles Na verdade não alcança! Ai que maravilha! Aí você me ferra Morphe, porque se eu não te atacar, sei que você vai fugir e tentar desligar uma de minhas cidades, tenho certeza vai fazer isso Aqui temos dois exércitos cheios, então não posso abandonar essa cidade aqui do portão Toda Lack quase não tem ornição, então com certeza a Moraph vai querer atacar aqui Então eu vou ter que voltar e esperar a Moraph decidir para onde ela vai, porque se não eu vou desembarcar ali e ela vai destruir as dedos que eu peguei aqui e recuperar o poder que ela tinha Vamos pegar dois Patrulhos da Mata Virgem, dois Arbóreos por enquanto Ok, Otariel, cadê você Aqui E passando de tudo E passando de tudo E passando de tudo All hail Kurnos Guardian of the Deepwood E aí 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 Eu só vou desacelerar na Moraph mesmo para ver para onde ela vai com aquele exercício dela E aí E aí Um voltou para Torfino Destruiu o exército principal Não sei se é o principal, mas destruiu algum exército dos Elfos Nobres Destruiu o exército principal Bizarra que Zulfur declarou guerra na Atleia E Atleia está ajudando eles a baterem os Orcs Isso não faz sentido nenhum Por que eles declarariam guerra um no outro? Pacto de agressão com os piratas, aceito Voltar e eu pode mandar até aqui Eles não tem a chance para voltar com você mesmo Você ainda não alcança necessidades nesse turno, então vem para essa primeira Os agentes continuam indo para cá Se eu preciso vir aqui para bloquear o exército do Trete, você pode descer aqui Aqui no Vortex Se a Marcia desembarcar perto do Santuário de Cânia, eu consigo ir lá pegar ela Mas eu vou mandar o Império atacar o exército dela Ver se eles destroem para mim Enquanto isso, durto, vamos continuar como disseram nos comentários Os caras varrendo o chão com o Norsk E já vamos chegar aqui no Palácia dos Príncipes Eu acho bem difícil que vai mudar a floresta daqui na neve Sei lá, porque aqui o que a gente pegou está normal Então não sei se vai mudar não Na região de Norsk, sempre é conhecida por ter esses vulcões aqui, então isso não muda Então acho que ali em cima também não vai mudar não Mas vamos ver, eu vou pegar alguma cidade Se não mudar nada, eu já faço a batalha final Quando lançar a DLC de Norsk Possivelmente eu vou fazer uma outra série de batalhas customizadas Dessa vez com as tribos Norsk Para vocês verem Eu ia fazer no primeiro jogo, mas eu falei Ah não, melhor fazer com as facções de segunda Fica mais legal Então por isso que eu não trouxe as batalhas de Norsk No primeiro especial lá de 100 inscritos Mas aí eu vou fazer uma meio que segunda parte Para vocês verem como é que é o potencial completo da facção Então vamos lá Ah 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 Amém. 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 Correto o projéteis. Amém. Durtle vai estar aqui protegendo. Vamos fazer o circo em reggae. Vou ficar cercando eles aí e pedirem reggae porque... Facção fez coisa errada né? Então tem que apanhar. A conclave ainda está com o negócio aqui do caos. Então acho bem difícil ter colonizado né. Ali em cima também tem o negócio ainda do caos, o altar, sempre que eles devastam fica esse altar aqui, essa redoma Então eu acho que quando os Skamen colonizam não tem esse símbolo O meu medo é que eles estivessem pegando a cidade de volta já Morath, você desceu Como que eu chego ali? Eu acho que não chego ali Não tem como eu chegar ali, vou atacar Morath Eu deveria ter ido para o santuário antes Athel Loren está preso Isso é além do meu poder E aí me ferrou Morath Você ficou bem no caminho que não dá para eu passar Se eu fizer esse aqui e descer aqui, será que dá bom? Vamos ver Vem para cá E vem para cá E aí Agora eu acredito que eu não tenho alcance para atacar a Toralec, não é possível Que você tem que lembrar A raiz está preso Vamos fazer isso Vamos passar o turno aqui mais uma vez Aqui são só duas cidades na provinça, não é? Três, três E uma está longe para um caramba Deixa eu parar de cobrar renda aqui para o ar impuro estabilizar logo A volta a Draghosh decidiu se unir ao cerco ali É, Rochland, firma para você A volta a Draghosh decidiu se unir ao cerco ali Então gente, como eu disse ali, acho que não vai afetar nada as florestas ali dos Elfos Negros Porque tem árvore normal ali, então no máximo elas vão ficar mais verdes igual fica ali nas que eu polonizei na Bretônia, né? Ou aqui nas províncias do Império Então acho que para quem perguntou aí se crescia árvore lá, cresce sim, é normal Na região de gelo ali Na região de gelo ali que eu estou com durto agora vai ser igual ao Norsk aqui, ó Vocês estão vendo aqui minhas árvores de Norsk? É a mesma coisa Aqui hoje a corrupção já está baixa, está 28% Aqui está em 80%, está a mesma coisa Eu peguei a cidade Então, acho que a gente devia, sem mais delongas, já fazer a batalha de defesa do Carvalho aqui, né? Vocês não acham justo? Então, vamos lá, defesa do Carvalho Até transportar Vai ser uma longa batalha contra todos os senhores dos Homens Fera E vamos salvar aqui E bora lá para a última batalha da campanha do Durto O Dragão dos Homens Fera Está forte em frente à adversidade Você tem a força para parar, Morga Eu vou deixar conselheiro fazer isso agora eu já vou começar aqui com nossas As cavalarias de um lado, as cavalarias arqueiras do outro e os caminhões passando, vocês aqui na frente, homens, árvores, aqui, durto, aqui, catra, dragão, águia, cavalarias de falcão, grupo 3, fiquem aí, na guarda. Morgor, Malagor, Sinistro e Casarcaor, juntaram forças em prol da corrupção de Ateoloren, impeçam-nos de prosseguir. Eles vão ter que vir pra cima, então, enquanto isso, a gente vai brincando aqui de machucar eles, né. Vamos começar atirando aqui nesses senhores deles, e usando muita magia, o que a gente pode. Na verdade, acho que eu já errei aqui, porque eles são muito mais rápidos e eu calculei errado. Ou não, eles pararam. Aí tem uns 102 atirando na gente aqui. Vamos pegar esse quente de guerras do caos aqui. Fica da moleza. Bom, aparentemente eles querem vir pra cima, então vamos ajudar, né. As cavalarias já estão tropeando todo mundo. Então vamos emendar uma investida aqui nesses lanceiros. Eles escolheram um péssimo dia pra atacar o cavalo do sentente, o Durst tava por perto. Vamos ajudar a área aqui, jogando uma magia aqui no meio. E mais reforços, os inimigos estão chegando. Vamos mandar as arqueiras aí pro outro lado, lá. Então até a gente resolve essa treta aqui. Cata que você aguenta brigar com esse senhor das férias aqui, então vem aqui. A águia vem caçar esse cara aqui, vocês aqui. Quem que é agora? Vocês vão atropelar essa galera ali que tá voltando. Que sorteio aí galera. Eu sinto aqui. Eu sinto aqui. Eu senti o Breeders de ele brigar com os meus calandres selvagens, péssima ideia. O adulto, o Carlos Vargas já está aqui no meio, vamos usar o rebanho da perdição aqui. Ele investiga um mortal nele, uma espadada já perdeu muita vida. O tamanho dessa carruagem perto dele? Casualmente, tem até pena. Vestigulores ali, ver se não dá mais dúvidas ali. Cavaleiros de Falcões, persegue essas arpias corpo a corpo. Vamos lançar elas. Vocês aqui, vestido no Gigante, vestido aqui atrás. A minha árvore vem brigar com o Gigante. Casualmente, cadê ele? Acho que já está correndo. A manada inolente de Malagô está se aproximando pelo Flux esquerdo. Realmente está. A Águia se persigam aqui. Vocês vão ali ajudar essa galera aqui. Acho que vocês chegam lá a tempo. Vamos preparar ali para dar uma bafurada naquela galera ali. Enquanto isso, remonto a linha de frente aí. Todo mundo. O que a gente vai deixar o Flux esquerdo? Nossa, chegou a escorrer ali e nem precisei... Mandar ajuda. O cavaleiro de falcão, vamos ali perto agora, nosso dragão pode jogar uma bafurada aqui O cavaleiro de falcão pode machucar quem quiser, arqueiros vem para cá, cavaleiros selvais, vamos atropelar a galera que está voltando Vou dar um help para o gigante ali, durto, a águia também, porque o gigante voltou Essa aí apareceu a caveira, então ele não vai voltar, vem nessa galera aqui, rebanha de bestias Apoca nos arqueiros deles aqui, deixa eu tirar a zaga da frente, porque se eles errar a zaga eles acertam meus arqueiros montados Vocês podem até ter flecha, mas você não tem precisão e quantidade igual a gente Olha só a caveira, ignora Você pode continuar perseguindo a senhora das férias da águia E vamos para cima desse cara aqui Durto, rebanho da perdição ali naquele grupo que está junto O dragão pode ir para cima do Malagor O dragão pode ir para cima do Malagor Vocês todos aqui, vem pegar os arqueiros E uns cães que viram em questão da gente também Eu acho que eu não vou precisar usar a espada de Dave, então vamos guardar ela, porque acho que tem mais um exército depois O dragão pode ir para cima do Malagor O dragão já derrotou o Malagor? Caramba O dragão já derrotou o Malagor? Caramba Vem para cá então Continua perseguindo esses arqueiros pessoal Cavalo, águia, natureza e peso nesse nome de vocês Aqui correu muita gente Moragor e sua prole avançam contra o Carvalho Stamps, proteja-o com todas as suas forças Pode deixar Cadê ele? Ah, tá O que você tem de mais aí, Moragor? Cadê os Cygors? Eu achei que vocês iam ter Cygors no exército Estão tirando essas crias do caos aí do Moragor, que elas são bem chatas O dragão se posiciona aí para um sopro Nossa linha de frente aqui pode continuar batendo, se as pessoas estão voltando até o Moragor chegar Que eles não desistem Virar as costas do meu cavalo da arena é uma boa ideia não Opa, Cygors chegaram Achei que nem ia ter Cygors O dragão vai bater em um A águia vem bater no outro E vocês podem continuar atirando aí Vai perseguir aquela galera ali, vocês todos aqui Vamos fazer uma pancadaria franca para vir aqui Começamos com o Cygors dragão Uma pedrada na cara A águia está chegando para te ajudar Vamos tirar essa galera daí, vem para cá Beleza Cavalaria vem pegar esse banho de Laminaguris Não sei se são mais fortes que eles A catra Usa um Segue da terra para proteger a galera Dar resistência física para todo mundo Durto, todos eles estão aglomerados Eita, errei Eu ia dar o combo perfeito aqui, mas eu errei Por sorte ele voltou, então a espada de Dave Toma o combo completo Os Espíritos da Floresta vem em nosso socorro Juntos podemos derrotar os hemisférios restantes Adeus os Espíritos da Floresta Eu achei que eu já tinha que trazer todos aqui Uma Águia Um Homem Fera Ancião Um Homem Árvore E Cavaleiros Selvagens Vejo seus itens aí Mais um saída da terra na galera Jogam um despertar da floresta aqui no meio Jogam um despertar da floresta aqui no meio Eu pego daqui pra cá E oi toda uma hit Um Homem Áreia Vamos ver os nossos reforços agora né Acho que antes de seus que chegar ali para vir ajudar acabou o batalho O Morgor tá aqui no meio né? Durto. Vai pegar o Morgor e o Catra também Explode o cara dele com a sua magia Durto. Acabei de clicar nele, não consigo Acho que cliquei Eita! Tomou tanto dano que foi eu Não foi todo dano E alguém mais quer enfrentar o espírito da floresta mais antigo que existe Acho que isso é um fim Só vamos perseguir aí os restantes Se deixar Tem uma galera aqui que ainda não decidiu se quer correr ou não, então vamos perseguir eles A cavaleira tá até cansada já de tanto que teve que correr Mas aqui já tem aparecendo a caveirinha, então vamos pegar os rebanhos de Laminagores ali Eu acho que tem um exército que tá criando o caos aqui no meio, por isso que não acabou ainda Né? Aqui ó, criando o caos, duas Então todo mundo por cima delas aqui, e morreram E todos os senhores de uma esfera foram derrotados Tentando atacar o Carvalho dos Tempos e falhando desiravelmente Vitória acirrada Busca concluída Perdemos só um exército de Dríades, mas derrotamos todos os exércitos de uma esfera que jogaram sobre nós Vamos matar os prisioneiros e nos livraram desse score de uma esfera para sempre Então, defesa do Carvalho concluída Fera abominável por derrotar o Khazrak E não sei porque não contou aqui ainda, mas acho que é só eu passar o turno aqui Vai acabar Põe aqui pra caçar inimigos Vou ignorar tudo e passar o turno Fera abominável por Aethel Lourdes Todos os senhores de Carvalho O Arquand pensa O Arquandeso O Arquandeso A célula E aí E aí mas a gente lhe ajudaria, obviamente. Ela é grande de judô, a gente vai enfrentar as tribos norte, que ajudou a gente enfrentar os guerreiros do caos, segurar a barra contra os Skaven, então não tem porque não ajudar. É assim gente, esse jogo você pode decidir o que você quer fazer. Tem gente que já veio pelo Youtube que faz a conquista mundial, né? Pega todas as províncias do mapa, eu acho isso bem cansativo de fazer. Mas cada um, cada um. A Atleia veio se matar na minha cidade, né? Muito bom Atleia. Sim, tá? É... Sim. Sim, táure anys. Siument... Ok, realmente não entendi porque que não está contando a vitória aqui... Sei lá... Segue o bubu... Estranho... Realmente... Bugou... Não vai falar que eu venci a campanha, mas vocês que estão vendo aí, as condições de vitória... As duas estão cumpridas... Então gente... Eu vou encerrar essa parte por aqui... A última parte das campanhas do Durton... Espero que vocês tenham gostado dessa série... E se gostaram, deixe seu like aí embaixo... Compartilhe o vídeo com os amigos... Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito... E se prepara, porque logo menos começaremos campanhas novinhas... Assim com a Baminha dos Anões... E não esqueçam que ao sábado tem o episódio da campanha dos Alans... Então, vejo vocês na próxima campanha... Ou próxima parte de outra campanha... E tchau!